Fala galera, sejam muito bem-vindos a Duduz or Not, meu nome é Gisele e no vídeo de hoje eu vou analisar a build de vocês. Uma das coisas que eu acho mais legal de ver build, além de a gente estar aberto a ver formas novas de montar personagens que ainda sejam muito interessantes, mas às vezes também é uma forma de a gente tentar chegar no mesmo, digamos, objetivo, só que com os artefatos que a gente tem, que aquela coisa também depende da sorte, não necessariamente às vezes é da gente, então eu acho que com builds a gente vê ideias criativas assim que a comunidade vai gerando, não necessariamente sempre o mesmo de sempre, e eu acho isso muito bom porque assim a gente vai aprender o que que é melhor, o que que não é, o que que dá para fazer quando uma coisa que a gente quer fazer a gente não tem de artefato, de arma, que caminho que a gente pode seguir, então vou pegar algumas builds aqui para analisar e eu tô ansiosa. Ah, eu tô ansiosa, eu adoro ver a build de vocês. Então vamos começar com o Usering Games, que sempre pede para dar uma olhada na Iula e tal, mas vamos fazer com a Iula para começar. Não tem constelação, talentos 10, 7 e 10, bem legal, muito bem. Arma, a arma é a first to play aqui do jogo, refinamento 2, é uma boa arma. Artefatos, duas peças de chama pálida com duas de cavaleiro manchado de sangue, qual que é o seu total? 2.300 de ataque, muito bom, muito bom. Taxa crítica com dano tá 55,186, tá bom, dá para fazer melhor, mas tá bom, também depende dos seus buffs e o time que você tá montando, só que pode aumentar, né? Recarga de energia 122. Eu sei que o Bust Double é extremamente importante, não lembro quanto que ela tem que ter de recarga de energia, mas é aquilo, também depende do seu time, né? Bônus de dano físico 108, que você tá usando os artefatos, chama pálida e cavaleiro, isso aí, que de onde vem os seus bônus, né? Olha, tirando a arma, que ainda dá para melhorar, mas eu entendo que também é do jogo, a first to play, às vezes você não tem ainda uma arma 5 estrelas para ela. Olha, seu ataque tá 2.300, tá com um bônus de dano físico bem alto. A taxa é o dano crítico, eu sei que dá para melhorar ainda, então você tem aí uma margem. Não está ruim, tá bom, mas dá para melhorar. Sua, 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 está muito legal, muito, muito, muito legal. Quando você tá pedindo para avaliar o Jau, 382, não terminou aqui o abismo. Próximo. A Camis pediu para avaliar a Kokomi, então vamos avaliar a Kokomi, de 1.56, aqui, não fez o abismo ainda, tô de olho em tudo aqui. Essa vida aqui já me chamou atenção, 38.000, 1.400 de ataque, tem até um churinho de proficiência elemental. Ah, vamos ver esses talentos. 8, 4, 7. Ou seja, dá para melhorar, dá para deixar aqui o juramento de curar, de curar, de curar, de curar. Pelo menos nível 6. Eu não tenho constelação. A arma, a free to play, que já tá ótima, porque ela é maravilhosa essa arma. Usando aqui o conchitinho de dar pelo mar, vamos ver os totais, olha. 38.000, 1.400. Interessante isso aqui. Bom, isso aqui, foda-se, né, convenhamos, no caso dela. Bônus de cura 40. Não era para ser 60 aqui, não? Ah, eu tô sentindo que tá faltando aqui alguma coisinha. Recarga de energia 153. Bônus de Hydro 75. Então eu tô... O que você fez com seus artefatos? É isso que aconteceu. All right. Tá, já entendi porque você tem bastante de vida. E não tem bônus de cura tanto assim, porque a sua última peça é de vida. Aquela coisa, às vezes não veio a peça ainda de bônus de cura, nunca se sabe, compreende a situação. Mas se você tiver, dá essa peça aqui, um bônus de cura, troca. Troca porque a coucume com bônus de cura é tipo, precisa. É, foi esse... A florzinha tá triste. Nossa. A pena tá muito triste. Seriously? 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 Tá bem ok. Senti que você não teve muitas shorts. Essa pessoa aqui foi azaradaça. O Lavoisier pediu para avaliar o Hayato. Vamos ver o Hayato dele, então... Ai, gente, o Hayato tem essa roupinha tão imponente, né? Ai, Hayato! Talentos. Ele não precisa de nem um pouquinho de ataque normal? É claro. Mas nem um pouquinho? Tá passada? No Hayato como DPS. Vai responder não, puta! Bom. Não tem constelação. Tá? Qual que é a arminha? Não, 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 não. Ah, é lá do... A arma da lojinha. Da lojinha das gemas, né? Eu sei que os artefatos, Hayato, é um negócio meio embaçado. Porque... Tem aquele artefato que é feito especialmente para ele, que eu já esqueci o nome, mas tem um... Há um verdinho, se eu não me engano, lá de Inazuma. Eu não tenho o Hayato, mas eu já vi pessoas falando que se você não tiver um ping bom da sua internet, de tipo, de 100 para cima, aquele artefato, ele não funciona tão bem como poderia no Hayato. O que é muito curioso, porque, tipo assim, ele é o melhor set de artefatos por Hayato. Mas se o ping da internet não é de 100 para cima, falam que os bagulho não ativa lá, não. Bom. Esse aqui, ele é um set genérico bom para DPSs em geral. Para o Hayato, rola usar, sem dúvidas. E ainda tem esse negócio do ping aí, que... Mano, acho que se eu tivesse pego o Hayato, eu ia ficar muito triste nesse sentido, porque... Minha internet é bosta, gente. Olhar aqui os totais aqui, seu, dois meios de ataque. Tá legal. Nossa, que taxazinha gostosinha. Obrigada. Ai. 70, 210. Nossa, até... Ui. Muito bom. Curti. Pera, você tem uma Klee. Eu vou olhar sua Klee também. Nem sei se tá pronta. Mas eu vou olhar. 9, 6, 8. Beleza. Constelação. Não tem. Artefatos. Trupe itinerante. Interessante. A única coisa aqui é que a build dela tem que ser feita em torno aqui do ataque carregado. Que é um ponto muito importante. Você tá usando sua Klee de DPS mesmo? Fiquei curiosa. Tá usando a Klee de derretimento também? O que que é isso? I'm out! Próxima pessoa é a Celestia. E tá... Eu entendi que é pra olhar a Raiden. Então vamos ver aqui a Raiden. Talentos. 9, 10. Aqui tá 1. Então imagino eu que você não está usando de DPS. Tá usando apenas de sub-DPS. Constelação 2. Constelação 2. Tá perfeita a Raiden. Ai meu Deus. Nossa, dá até um negócio. A arma. A fisgada. Sussa. Beleza. Artefatos do seu destilação. Eu não vi os totais. Espera. 1.600. Taxa de dano crítico. 60. 172. 262. Arregaçou a recarga de energia. 263. É verdade? Bom, você não tá usando então... O bônus de dano elétrico. Imagina que você tá usando então em ataque. Deixa eu dar uma olhada nos seus artefatos. Você tá usando recarga de energia aqui? Hum... Meio que você tem C2. Será que... Será que recarga de energia vale a pena no seu caso? Hum... Bom, tudo bem. A Raiden também precisa de recarga de energia. É extremamente importante pra ela. Tá super dentro. Tá super dentro. É uma opção também de colocar um ataque e não o bônus de dano elétrico. E como o seu ataque aqui, inclusive, tá 1.600. Então, realmente é melhor você usar um ataque. Porque senão... O seu ataque na hora do ataque coordenado, enfim... Dá uma boa caída. Já que você não tá usando... Não deu sorte aí nos rolls, né? Ficou com muito... Ficou com uma recarga de energia até um pouco acima, digamos assim, do... Do padrão. Mas, ok. Tá super dentro. Tá bem legal a sua Raiden. Olha isso aqui, eu me derreti inteira. Parabéns, a Raiden tá muito legal, assim, é... Daquele quentinho, assim, no coração, sabe? Bora analisar aqui a Ganyu do Kiro. Gente, eu não sei se eu tô pronunciando certos os nicknames de você. Qualquer coisa... Perdão. 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 Opa, que meus olhinhos já brilharam. Que eu estou vendo proficiência elemental numa Ganyu. Você está usando ela para derretimento? É isso mesmo? Hum... Um ataque aqui interessante. Hum... Deixa eu... Eu vou começar. Deixa eu ver os talentos primeiro. 10, 7, 8. Ela é sua DPS? É claro! Parece que sim, não é mesmo? Parece que sim. Não tem constelação, artefato. Tá usando pra derretimento, sim! Bom, essa arma é maravilhosa pra Ganyu. Não tem nem o que discutir. Ai! Ai! Ai, ai, ai! 45 e 267? Porra, se isso tá na pior... O que que é tá na pior? Caraca, amado! Que taxa de dano maravilhosa que você tem, hein? É, a sua Ganyu arregaça. Só isso. Parabéns! Se desse pra colocar um pouquinho a mais de taxa crítica, já que você tá arregaçando em dano crítico aqui... Eu acho que seria mais interessante, porque aí, quando a gente coloca, às vezes, um dano crítico muito, muito alto... E a nossa taxa crítica não consegue acompanhar tão bem, assim, na proporção 1 pra 2... Mas que eu entendo que também, às vezes, não dá. Compreendo. Aí acontece que as coisas de, sei lá, às vezes sai um ataque de 50.000... E um de 10. Sei lá, uma coisa assim. Então, se você... Já que você tá arregaçando em dano crítico, se você consegue colocar um pouquinho a mais de taxa... Pra diminuir o dano e ficar um pouquinho mais equilibrado, é legal. Parabéns! Sua Ganyu está arregaçadora. Tá arregaçando tudo. Agora vamos ver aqui a Deise. Pediu pra ver a Rutal. Olha lá! Zerou o abismo muito bem. Vamos ver a Rutalzinha da Deise. Começar de baixo pra cima. Ah! Coroa tripla. Ai, que... Que quentinho! Não tem constelação. Qual que é a arma? Hã! Claro! Claro, não é mesmo? Todo mundo tem essa porra, menos eu. Pelo menos na minha lista de amigos, a maioria ex-bagadora pegou o barco de Roma. Só eu não peguei essa desgraça. Brute das Chamas. Beleza. Vinte e nove mil. Mil de ataque. Duzentos e sessenta e um de proficiência elementala. Ui! A taxa tá super bacana aqui. Sessenta, dois, três, meia. Tá usando o Roma, o que é bom, que dá pra fazer isso. Carga de energia, ok. Bônus Paira, sessenta e um. Legal. Faltou só um pouquinho aqui pra chegar no trinta mil, mas tá bem encostado. Ah! Vou falar o que é de Zerrotal. Vou falar o que? Tá tudo maravilhoso. Eu quero o Báculo de Roma também. Só eles pediam pra ter a Yelan avaliada. Já adorei, porque a Yelan tá tipo nos meus favoritos agora, assim, de personagem. Vida é trinta e dois. Ataque mil e quatrocentos. Tem um chorinho aí legal de proficiência mental. Beleza. Os talentos. Três, sete, dez. Ok. Beleza. Tudo bem. Consegui uma constelação. Coisa boa. Essa constelação aqui na Yelan faz muita diferença. Artefato. Sete aí do selo da insulação. Muito bem. Está usando ela para dar buffs no DPS. Deixa eu olhar aqui o total. Então, se der para colocar um chorinho a mais aí de dano crítico, a Yelan vai gostar. O equilíbrio da taxa com o dano tá legal. Não tá ruim. Tá muito bom, na real. Recarga de energia também super, super dentro, que é o que ela precisa. É tipo assim, gente. Tem certos personagens que quando você consegue deixar próximo o dano crítico em 200, faz muita diferença. E a Yelan é um deles. Eu esqueci de falar uma coisa importante. Talvez você não saiba. O ataque aqui tá legal, mas... Na real, gente. O ataque na Yelan só faz diferença quando você usa o ataque normal dela. Então, dá para você melhorar sim a sua Yelan, porque você não precisa de ataque. O ataque da Yelan não vem do ataque, o status ataque. Vem da vida. Então, se você puder evitar ao máximo de colocar ataque e trocar por vida, é muito mais interessante. Ou ainda, trocar por dano crítico, que é algo que ela tá aqui precisando. Não fica tanto... Vê se você tem peças que não tem tanto ataque, para você distribuir mais para a vida. Ou distribuir mais aqui para dano crítico. É, tá bom. Bora agora ver o childo do Heather. A Heather, Heather. Como que produzia mesmo o nome do personagem, gente? Heather, Heather. Ataque interessante, proficiência... Tá, tá. Vamos por partes. Vamos por partes. Por que que tá azulzinho? Quando a gente passa dos seis aqui e fica... Sei lá. Então, seu childo tá... Tá levemente triste. Eu também tô triste. De ver um childo desse. Bom, gente. Não se esqueçam aqui de se inscrever no canal e dar um joinha para dar o apoio aqui para o canal. O canal é pequitinho, então vamos ajudar a crescer. Por favor. Todo o apoio de vocês é extremamente importante para mim. Espero que vocês tenham aí gostado da avaliação de builds. Tivemos o Tal muito feliz. Tivemos um childo muito triste. E abandonado pelo seu dono. E se você quer que a sua conta seja avaliada numa próxima vez, você pode colocar aqui nos comentários o seu ID, o seu nome, o personagem que você quer que seja avaliado. E não esqueçam... Editar perfil. Aí tá aqui. Mostrar os detalhes do personagem. Se estiver assim, desse jeito quer dizer que as pessoas podem ver seus personagens. E se estiver assim, não pode. Então, ativa aqui que aí todo mundo pode começar a ver os personagens nos seus cards. Vamos todos aqui fazer uma roda de oração, por favor. Vamos rezar pelo childo que o dono dele veja as qualidades dele, ame ele e cuide bem dele. Barbeiros, por favor, cuida bem do childo. Daquele rapaz que não tá dando atenção. Já é barbeiros, por favor, cuida dele. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma